Música Fala rapaziada beleza? Zá! Ufa e aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio diferente Nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui pro canal E hoje eu tô aqui com a Bibi Peladunha Hum... Oi gente, aqui é a Bibi Bibi Peladunha Fala, Bibi Peladunha Bibi Peladunha E bom galerinha, como que vai funcionar esse minigame? A gente vai ter várias Luke Blocks Cadê as Luke Blocks, Bibi? Cadê as Luke Blocks, Bibi? Aqui, as Luke Blocks, óbvio Aqui, beleza Bom, vamos ter várias Luke Blocks pra abrir Não vai ter tempo, né, nada do tipo E quem, por exemplo, vai ter que vir aqui pro meio Tá vendo essa brisinha aqui, Bibi? Essa brisinha querida aqui, ó Tô vendo Ó, quem quebrar ela três vezes primeiro, galera Vai ganhar Mas não vai ser só, né, tipo assim Ah, quebrou, ganhou, acabou, é nóis, tamo junto Não, 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 não Quem perder, Bibi, vai ter que twittar alguma coisa Alguma coisa maligna pro outro Hum... Não, 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 a Bibi, você vai perder Você tá ferrada, Bibi, eu juro Você tá ferrada se você perder É, eu tô ligada Não, eu tô falando sério Se você perder, você tá ferrada, Bibi Prepara, tá bom? Mano, eu tô com medo, sério Tá, escolhe uma cor pra você ficar Bom, eu escolho laranja Então a rosinha é minha Quantos packs? Um pack de look block mesmo? Um pequinhozinho, é Então vai Dá spawn point aí na sua ilha Game mode zero E spawn point Tá, prepara, Bibi, que bagulho vai ser louco Yeah Então vai, valendo Ih, eu vou começar já? Peraí, Ider, só O que você tá fazendo, Fia? Eu tô fazendo uma mágica Que mágica? Mágica, Fum O que você vai fazer? Ah, eu não tô no game mode Eu só queria sair voando aqui O que você vai fazer? Ah, que legal Ó, Bibi Você não prestativa uma vez na vida Bibi, eu comecei já Queria falar pra você, não Ah, sério isso, mano? Ah, não Vou morrer Vou morrer Ah, mano Já morri, Bibi Bibi, eu já morri Vamos ver Nada Deixa eu abrir as minhas no key box O que ela ganhou já? Ah, bai Ah, é um Bob Um Bob, um Bob Oi, Bob Oi, Bob Chora Olha o choro, Bibi Isso tá parecendo choro Ah, mano Olha esse Bob aqui, velho Sai, Bob Sai, Bob Sai, Bob Ó Ó Uh Uh Vale, vale Ah, mano Eu tô até vendo a Bibi lá Pelando Mano Daqui a pouco eu já vou lá Não, não Bibi vai de leve Vai de leve aí, Bibi Vai de leve Mano Já sei Meu Deus, tem um guest na minha ilha Meu Deus Pronto Muito obrigado, Alphão Uh Tietinha Uh Tietinha Consegui uma coisa boa 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 Ah, mano Uh Caraca, mano Que Bob chato Coisa forte do caramba Chora pro Bob, né, Bibi Chora pro Bob, vai, Alphão Ah, mano Nossa, aqui já tá full Dima Sério que você tá full Dima já? É, Bibi Ah, mano Ah, mano Eu vou atacar Não, Bibi Vai de leve Vai de leve Vamos fazer um time aqui, Bibi Vai Eu e você contra todo mundo, vai Vai de leve, Bibi Nunca te pedi nada Opa Calma Nossa, tô pegando coisa boa aqui, Bibi Vai de leve Vai de leve, Bibi Tá Aqui Meu, eu tô bem? Bem, bem ou bem, 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 bem? Bem, 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 bem Bem, 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 bem Ah, eu não vou Mano, porra Mano, eu fui da dificuldade Eu me matei, Bibi Oh, meu Deus O quê? Peaceful Já decolquei O que aconteceu? Ah, tinha me spawnado no outro guest Bibi não tem sorte também, né? Já tem sim Ela é uma sortuda, mano Ela é uma sortuda Nem vou falar das minhas três aqui, poxa Que eu já peguei Ah, mano Você tá de ser canagem que é a minha cara, né? É sério? Pode ser sério Pode não ser Ah, então você é uma menina misteriosa Você é uma menina dos mistérios Mas eu sempre fui, né? Você é uma menina dos mistérios por aí? Aham Que... Beleza, é Tá começando... Tá começando a ficar favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Nossa Chora Você sabe a Lucky Sword aqui, Wolf Ah, mano Ah, Bibi, mano Você não sabe a barra, não? Bibi, me dá uma craft table Nunca te pedi nada Mas tem grafite table na sua ilha? Tem? Aham Ah, tem mesmo Não... Bibi, você já sabe jogar esse joguinho? Não vale, meu Primeira vez que eu jogo com Lucky Block É o choro, Bibi? Isso, tá parecendo choro É o choro? Sempre foi, né? Nunca foi O quê? Isso, tá parecendo choro, Bibi Tá terminando de abrir suas coisas aí? Tô, claro Quem tá com um pack a mais de... De trequinho já? De quê? De diamante Além do meu certo, tô com um pack de diamante Sério? Aham Tá favorável Tá tranquilo, Bibi? Uhum Ah, mano, eu tô mal mal aqui, mano Caraca, velho Você tá parecendo sabe o quê? O quê que tá parecendo? Choro Sério? Uhum Ah, mano Não tô nem full de mãe ainda, né? Precisa dar uma noção Nossa! Chora pra... Só sei que eu já quebrei uma vez que Bibi falou Sério? Vou quebrar a segunda, Bibi Não, 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 não Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá Tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Você não morreu? Ah, não Tá 2 a 0, hein, Bibi? Não tá, não Por quê? Porque eu deixei duas regras Tá tranquilo, tá favorável Mano, eu tô errando o parkour muito fácil, véi Tá tranquilo Tá tranquilo aqui, Bibi, tá favorável aqui É, pra você, né, Alfonso Ai, Bibi Tá, agora você vai começar Agora você vai começar a morrer, vai Não Wolf Ah, Wolf Não tá favorável Tá aparecendo sabe o quê? Choro Choro Tá aparecendo choro Tá, dificulte aqui, beleza Bebê, você não tem pra... Eu jurava que você tava aqui no meio, Bibi Não, eu não tô Eu jurava que você tava aqui... Ai, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, sai Wolf, Wolf Mano, 3 anos pra chegar assim Meu Deus Chora pra minha espada, vai Chora pra minha espada Meu Deus, ela vai quebrar duas 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 Calma, 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 calma Será que você entra pra daqui, Wolf Tá tranquilo? Não tá favorável, não tá favorável Não, 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 não Chora pra minha obsidian Vai, Wolf Calma Tchau, bebê Ei, bebê, eu posso ganhar já ou não? Não Não? Não Cadê a obsidian? Você colocou de volta? Não Ela não espalhou de volta, bebê Calma Calma, tipo, ela vai Tá parecendo choro Ai, bebê Bebê, 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 bebê Aqui, tá Não tá favorável, Wolf Tá favorável demais Wolf, não tá favorável Você tá aqui no meio já de novo? Mano, onde você tirou isso, velho? Não, 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 para Wolf Tá parecendo choro Eu tô bem triste, mano Tá parecendo choro Tá Tá parecendo choro, bebê Ah, mano Nossa, eu tô bem triste Bebê Posso ganhar? Não Certeza? Sou Ah, mano Mano, eu não aguento Tá parecendo o quê? Choro Choro O cara ainda tem Derbill pra ajudar, velho Ai, bebê Você já abriu todos os Snoop Blocks? Não Por que que eu não Abro meus Snoop Blocks, velho? Sai Sai daqui, Wolf Ah, Wolf, velho Nossa Tá parecendo o quê, bebê? Tô vendo que eu vou me ferrar hoje Um dia você brinca, bebê Um dia você brinca, bebê No outro você é o brinquedo Sabia, né? Tô bem triste Ó, Wolf Oi Tô pensando que é choro, hein? Ah, Wolf Você não tá na minha ilha Tá parecendo o choro Ai, morri, 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 morri Morri, morri Time 70 Deixei a ilha da Bibi cheia de coisa É nóis Bibi, aprende a fazer um parkour com o pai, vai Tá canadinha erpil, né? Não sei fazer parkour Ah, ela tá no meio Ela tá no meio Ela tá no meio Chora Chora pra mim Ela tá no meio Calma, 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 calma Chora pra mim Ah, não, velho Sai, sai Cadê? Ui 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 Ó o choro Ó o choro Ó o choro Chorou 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 Ah, não, não, não Não, velho Não, Wolf Wolf Não vale, Wolf Ih, Bibi Aí ela está Ai, quebra logo Está Chorou 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 Acabou, Bibi Não, velho Tô bem triste Ah, mano Não consigo Sabe o que está aparecendo Isso, Bibi Choro Muito choro Ai, Bibi Você está preparada Para tuitar O que eu vou Falar para você tuitar Não Sabe o que está aparecendo Isso, Bibi Choro Choro Bom, galera Já abriu meu Twitter Aqui, Bibi Sabe o que você vai tuitar Hum Vai tuitar a seguinte frase Na XMA Ah, velho Na XMA Eu estou louca Se você ver Eu estou Pra dar uns pegas Ah, tá No arroba Que arroba? Pokébr Ah, mano Cadê, 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 cadê Estou louca Olha o choro Olha o choro Ah, mano Cadê o choro no timeline? Cadê o choro? Pra ver o Poké Pra dar uns pegas Uns pegas Olha o choro Vai Uns pegas Vai Não Uns pegas não Uns pegas Vai, Bibi Vai, Bibi Sem choro Está aparecendo choro Ah, mano Vai, Bibi Vou deixar 5 segundos no ar Não, não Tenho que deixar até o vídeo sair, Bibi Tá Tá Cadê, Bibi? Cadê, cadê, cadê Cadê Meu Deus Eu tentei Olha o que eu digo Eu tentei Eu choro Mais 10 segundinhos Não, não Você vai deixar, Bibi Não, não Não, não 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 Você vai deixar, Bibi Não vou não Sabe por quê? Por quê? Porque minha avó tem Twitter Hã? Porque minha avó tem Twitter Sério? É o que, mano? Galera Meu Deus Já tá com 50 curtidas, moleque Pra vocês printarem à vontade Beleza? Bom O meu Twitter da Bibi Da Bibi É Bibi Tato E o meu vai estar na descrição Então sigam a gente lá E também se inscrevam no canal da Bibi E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Bibi, olha o choro, viu? Olha o choro É isso aí Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau